Vem pra cá meu compadre, essa casa é sua, boa sorte meu irmão Valeu, me vem, simbora Cássia Vé Não vou dizer adeus pra não ver você chorar Apenas até breve, pra vocês que vão ficar Simbora, não vou dizer adeus, vá, mas vou ter que ir de boa Vou partir dizendo assim, se quiser gostar de mim Que goste agora, que amanhã já será muito tarde amor Pra você querer por mim chorar Se você chora, estou distante E na distância eu não vou lhe escutar E amanhã já será muito tarde amor Para quem vai partir agora Eu vou partir dizendo assim, se quiser gostar de mim Que goste agora Vocês comigo! Será tarde Cadê a juventude? Será tarde demais amor Pra você se arrepender E querer voltar atrás Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Mas vou ter que ir de boa E agora vou partir dizendo assim, se quiser gostar de mim Que goste agora E amanhã já será muito tarde amor E amanhã já será muito tarde amor Pra você querer por mim chorar Se você chora, estou distante E na distância eu não vou lhe escutar E amanhã já será muito tarde amor E amanhã já será muito tarde amor Pra quem vai partir agora Eu vou partir dizendo assim, se quiser gostar de mim Que goste agora Obrigado Cascavel Pra que eu fui me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sozinho Sem ela nesta triste solidão Fui louco em acreditar nos seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Crucificado Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Pra que eu fui me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sozinho Sem ela nesta triste solidão Foi louco em acreditar nos seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Crucificado Agora estou chorando por ela Meu Deus o que será de mim Meu Deus o que será de mim Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Que dou de presente O meu coração Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Eu queria uma sala de papo Marco Gesso aqui Se for preciso Eu compro uma rede Da de balança Se for preciso Eu compro um caramba Pra nós dois passear Se for preciso Onde eu for Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse ar de tristeza Em quem pode cantar Não quero ver Se for preciso, eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso, eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso, me dou de presente Meu coração Eu lhe garanto, vou por uma aliança Em sua mão Se for preciso, eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso, eu compro um caramba Pra nós dois no oceano Se for preciso, eu pego uma viola Se for preciso, eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso, eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso, me dou de presente O meu coração Eu lhe garanto, vou por uma aliança Em sua mão Se for preciso, eu compro um carro Pra nós dois passear Se for preciso, eu compro um caramba Pra nós dois no oceano Se for preciso, onde eu for Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse ar de tristeza Nem quem pode cantar O que é que você vem fazer aqui? Vem sorrir, se divertir E zombar da minha dor O que é que você vem fazer aqui? Vem de perto conferir Se ainda sou sozinha amor Você já fez parte da minha vida Agora vem ter de mim o que sofrou Esse homem que te amou tanto na vida Sofreu muito, mas enfim se libertou Chorei demais quando você foi embora Senti saudade, esperei você voltar Nunca pensei em sofrer tanto na vida E sem você um dia eu me acostumava Mas encontrei um alguém na minha vida Que me dá força e que me ama de verdade Sinto e dizer pra você Minha querida, do nosso amor Não restou nem a saudade Verê, não dá, não dá Valeu, garoto! E é que você vem fazer aqui Vem sorrir, se divertir e zombar Vem de perto conferir Que ainda sou sozinha amor Você já fez parte da minha vida Agora vem ter de mim o que sofrou Esse homem que te amou tanto na vida Sofreu muito, mas enfim se libertou Chorei demais quando você foi embora Senti saudade, esperei você voltar Nunca pensei em sofrer tanto na vida E sem você um dia eu me acostumava Mas encontrei um alguém na minha vida Que me dá força e que me ama de verdade Sinto e dizer pra você Minha querida, do nosso amor Não restou nem a saudade Diga uma coisa pra ela Pega aqui na minha mão Veja como eu estou Sinta o meu coração E veja como ele está batendo É loucura ou é paixão O que eu sinto por você Bota a mão em mim, vai dar choque Tá dando choque Sem ele não, sem ele não Bate coração Alimenta essa paixão dentro do peito E amar, meu amor, é meu destino E esquecer, aí eu já vi que não tem jeito O amor que existe em mim Qualquer um pode notar Só você não se interessa O amor que existe em mim No amor que eu posso dar Finge que não acredita No que eu digo pra você Ou se faz de inocente Só para me ver sofrer Bate coração E alimenta essa paixão dentro do peito E amar, meu amor, é meu destino E esquecer, aí eu já vi que não tem jeito Não E amar, meu amor, é meu destino E amar, meu amor, é meu destino E esquecer, aí eu já vi que não tem jeito Meu coração está em greve Não quer saber mais de amar Já sofrer, já sofrer, já sofrer, já sofrer Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar E agora que exorcer, já sofrer, já sofrer, já sofrer E não amar, 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 ninguém Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Vou pôr anúncio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar, afinal Meu coração está em greve Não vai amar, seja quem for Porém só deixa na greve Se encontrar um grande amor Meu coração está em greve Não quer saber mais de amar Já sofreu tantos desenganos Já sofreu tantos desenganos Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar E ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar por algum tempo Meu coração está em greve Meu coração está em greve Vou pôr anúncio no jornal E agora vai sofrer E agora vai sofrer A esperança de encontrar um novo amor Meu coração está sozinho novamente A esperança de encontrar um novo amor Era difícil mas agora ficou fácil O seu olhar já me hipnotizou Era difícil mas agora ficou fácil O seu olhar já me hipnotizou O seu olhar já me hipnotizou Cada coração sabe o que quer O meu acha que é você Quem vai ser o meu amor Cada coração sabe o que quer O meu acha que é você Quem vai ser o meu amor Sou carinhoso Eu não sou feio nem bonito E faço coisas que não posso lhe dizer Sou carinhoso Eu não sou feio nem bonito E faço coisas que não posso lhe dizer Ando à procura de alguém que me entenda E este alguém sei que pode ser você Ando à procura de alguém que me entenda E este alguém sei que pode ser você Cada coração sabe o que quer O meu acha que é você Quem vai ser o meu amor Cada coração sabe o que quer O meu acha que é você Quem vai ser o meu amor Sou carinhoso Eu não sou feio nem bonito E faço coisas que não posso lhe dizer Sou carinhoso Sou carinhoso Eu não sou feio nem bonito E faço coisas que não posso lhe dizer Ando à procura de uma terra E este alguém sei que pode ser você Ando à procura de alguém que me entenda E este alguém sei que pode ser você Pra mim o melhor cantor do Brasil, assim, em termo de... Que ele chama de brega Partiu E... Eu nunca deixo de cantar a música dele Chama-se... Valdir que soriano Vá! Vá! Amigo Por favor, leva essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Amigo Com os olhos azudados E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vá! Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vá! Simbora Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Por favor, leva essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos azudados E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Me diz a palavra Me digam a palavra Me digam a palavra E logo a paixão O homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão O que é que você vem fazer aqui E não durmo E não durmo sossegado Só para te ver sonhar Sonha Sonha, sonha, sonha Sonha, sonha, minha amada Em teu sonho quero estar Sonha que és uma fada, meu Deus Que eu vou te desencantar Sonha, sonha, sonha Sonha, sonha, minha amada Sonha, sonha, com blogueira Sonha comigo e tudo bem Mas se acorde no instantinho Se sonhar com outra alguém Eu te vejo ressonando, o meu sono foi embora Pela cama estou rolando, meu Deus, sem dormir até agora O calor, o teu corpo delicado, eu não canso de adorar E não durmo sossegado, só para te ver sonhar Sonha, sonha, minha amada, em teu sonho quero estar Sonha que és uma fada, meu Deus, que eu vou te desencantar E sonha, sonha, minha amada, só comigo e tudo bem Mas acorde um instantinho, se sonhar com outro alguém Obrigado, KSKV! Quem é apaixonado? Rapaz, é muita mulher, viu? Na minha época não tinha isso tudo não, bicho Na minha época era tudo preso Só botava a cabeça na janela e saía Você só fazia assim, só via a mulher depois de casar Que era uma sala, vai para essa mulher maravilhosa Esses homens maravilhosos aí que estão Que Deus fez uma coisa bem feita, foi o homem e a mulher Obrigado, KSKV, pelo carinho, mais uma vez E eu quero que as mulheres agora cantem Porque eu não posso cantar de outro jeito, vocês podem Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Vamos sim, bora! Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar A mulherada agora Não é Simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz A mulherada agora Se é Do castigo Para não se acostumar Se ele namorar Se errar Outra vez Vocês, mulher Pra saber e respeitar Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Vai, garoto! Eu queria uma salva de palmas Por esse conjunto maravilhoso E esse garoto Que antigamente ele tocava Acompanhava Cláudio Galeno Agora é porrozeiro Simba! Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Disso Um escravo do trabalho E só vivo para o celular Vai, parceria! Não é Simplesmente com palavras que eu posso ser feliz Você E por esse motivo E por esse motivo Porque o outro Não lhe diz Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Para não se acostumar Para não se acostumar Para não se acostumar Simba! Simplesmente com palavras Simba! Simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro Não lhe diz A mulherada agora Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar Deixa esse cara Da morar não Manda embora Chame ele Eu segurei Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Para saber Me respeitar Elizeu? Alô, Elizeu! Cadê tu? Aqui tá eu Diga aí, garoto Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Simba! Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia vou me embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar me esquecer Sei que também vou sofrer Mas valia a pena tentar Vai, Vem, 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 Vem Oh, 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 oh Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não confio mais em nada É difícil a caminhada Você só tem zero chato Sendo assim Qualquer dia vou-me embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixe Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas valha a pena ter Eu não sou nada, eu sou amigo de vocês É o que eu sou Eu te peguei no fraga E não quero explicação Você beijando o cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando o cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Não Agora estou Estou de mal contigo Você me marcou Você me marcou E aí galera Perdoar eu não consigo Eu não Chegou mais um final de semana Amarrei de uma varanda Que me põe a balançar O meu carro Coerado na garagem Já não tenho mais coragem De sair pra passear A solidão é minha companheira Penso nela a noite inteira Esperando ela voltar Sua lembrança Não me sai de um pensamento É grande o meu sofrimento Se comigo ela não está A cento e vinte por hora Bate o meu coração Pensa-te morando a estrada Ou pensando em mim amada Como é triste a solidão A cento e vinte por hora Bate o meu coração Pensa-te morando a estrada Ou pensando em mim amada Como é triste a solidão E vez em quando eu saio por aí Penso em me divertir Mas sem ela eu não consigo Olho pro assento do meu carro E não lhe vejo Bate-me o desespero E dá vontade de chorar Me acostumei a andar sempre a seu lado Hoje sou abandonado Sem ter ninguém pra conversa Vou guiando meu carro pela estrada Não tenho prazer pra nada Se comigo ela não está A cento e vinte por hora Bate o meu coração Pensa-te morando a estrada Ou pensando em mim amada Como é triste a solidão A cento e vinte por hora Bate o meu coração Pensa-te morando a estrada Ou pensando em mim amada Como é triste a solidão É de vez em quando Eu saio por aí Penso em me divertir Mas sem ela eu não consigo Olho pro assento do meu carro E não lhe vejo Bate-me o desespero E dá vontade de chorar É acostumei a andar sempre a seu lado Hoje sou abandonado Sem ter ninguém pra conversa Vou guiando meu carro pela estrada Não tenho prazer pra nada Se comigo ela não está A cento e vinte por hora Bate o meu coração Pensa-te morando a estrada 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 Vamos ter mais cuidado Dessas brigas banais Que não levam a nada Nosso amor é real Me briguei com o total Teu amor é pra sério Até de um grande homem Tem sempre o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro qualquer Atrás de um grande homem Tem sempre o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro qualquer Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Fique sempre comigo Eu te amo demais E já não sou capaz De viver sem teus carinhos Vamos ter mais cuidado Dessas brigas banais Que não levam a nada Nosso amor é real Me briguei com o total Se você tem um grande amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro qualquer Não troque por outro qualquer Eu era cabeludo Eu era cabeludo Não tinha barriga, era gostosão Era igual a você, juventude Mas o tempo passou Mas o tempo passou Oliveira ficou A velhice chegou E eu fiquei Careca Barrigudo E feio Eu pergunto pra Deus E pra você Será que eu mereço esse castigo? Será? 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 Será que ela não quer casar comigo? Será? E aí, garoto! Será? Será que eu mereço esse castigo? Meu Deus Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será? Será? Será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão que eu não consigo Eu ando por aí pensando nela Querendo seu amor pra meu abrigo E agora? Será? Será que eu mereço esse castigo? Sim, vó! Será? 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 Será que ela não quer casar comigo? Você! Será? Será? Será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão que eu não consigo Eu ando por aí pensando nela Querendo seu amor pra meu abrigo Será? 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 Tchau? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Será que eu mereço esse castigo? Será? Será, será, será que ela não quer casar comigo? Será, será, será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão eu não consigo Eu ando por aí pensando nela Querendo seu amor a meu abrigo e agora me dá Será que eu mereço esse castigo? Será, será, será que ela não quer casar comigo? Será, será, será que ela me quer só como amigo? Apagar esta paixão eu não consigo Eu ando por aí pensando nela Querendo Bicho Bicho Esse povo de Cascavel é quente demais Obrigado Pra meu abrigo Eu queria uma salva de pão pra essa banda Nós estamos sem ensaio aqui Eles estão fazendo o que pode Aí uma salva de pão pra eles Meu tecladista ficou doente A mulher disse que se for o Japão Ele não veio não Eu queria agradecer A Oliveira A todas Rádio e televisão que tem me ajudado Principalmente a fama aqui E dizer pra vocês Aconteça o que acontecer Que bom pessoas educadas igual a vocês Acontecer problemas como aconteceu com meu amigo por aí Mas eu queria uma salva de pão pra Vicente Nero E cheiro de menina Que foi um cara que Ficou do meu lado Faz de conta que ele está aqui Toda noite Quando eu chego em casa Você beija o meu corpo suado Me abraça Me joga no leito Com todo o seu jeito Me chama de amado De manhã Você me levanta Me beija de novo Trazendo café Nunca vi um amor tão perfeito Entre todas as marias Mas minha mulher Porque eu quero demais Nesta vida De tudo na vida Você já me lembra Com o amor estou realizado E apaixonado Por os carinhos seus Meu amor Você é uma dama Pois nunca reclama Dos problemas da vida Você é Uma ardente chama Me aquece e me ama É a mais preferida Por isso eu te amo Aí garoto Te adoro e veneno Entre todas as mulheres É a que mais eu quero Por isso eu te amo Te adoro e veneno Entre todas as mulheres Entre todas as mulheres É a que mais eu quero Meu filho Meu filho Meu grande amigo Esta canção Eu fiz pra você Para quando eu parti Pra bem longe Nos seus momentos De me não se esquecer Quantas vezes Acalentei meu corpo E cantei Pra não lhe ver chorar Quantas vezes Exaguei com você Mas meu desejo Era lhe educar Hoje filho Te vejo crescido E meu orgulho Dobrou por você Tu és filho Sangue do meu sangue Fruto de um amor Que jamais vai morrer Se algum dia Eu te magoei Foi sem querer Queira me perdoar Quero te dar O que não tive na vida E onde estiver Eu vou sempre te amar Te amar meu filho Eu vou Eu vou te amar Te amar meu filho Eu vou Eu vou te amar Te amar meu filho Eu vou Eu vou te amar Te amar meu filho Eu vou Eu vou te amar Meu filho Meu grande amigo Esta canção Eu fiz pra você Para quando Eu parti pra bem longe Nos seus momentos De mim não se esquecer Quantas vezes Acalentei meu corpo E cantei Pra não lhe ver chorar Quantas vezes Me sanguei com você Mas meu desejo Era lhe educar Hoje filho Te vejo crescido E meu orgulho Dobrou por você Tu és filho Sangue do meu sangue Fruto de um amor Que jamais Vai por quem Se algum dia Eu te magoei Vou sem querer Queira me perdoar Quero te dar O que não tive na vida E onde estiver Eu vou sempre Eu vou sempre Te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Obrigado! Sei lá quando eu pego na mão ali Dá choque Meu melhor amigo Sai o tom? Vai pra você garoto! Meu melhor amigo Me avisou Mas eu não quis Acreditar Pensei que era Falsidade A olhar que sempre Entendei Em quem sempre Eu confiei Não podia Ser verdade Mas as palavras Ficaram Marcadas em mim Feito uma cicatriz E desde Daquele momento Eu não fui mais feliz Foi quando eu vi Com dois olhos Eu percebi Que ele tinha razão O cara Estava com ela Meu melhor amigo Do pra traição Por isso é que eu vivo bebendo Na mesa de um bar Por isso é que Em mais ninguém Eu posso palpear Seu melhor amigo Me avisou Mas eu não quis Acreditar Pensei que era Falsidade A mulher que eu sempre Respeitei Em quem sempre Eu confiei Não podia Ser verdade Mas as palavras Ficaram Marcadas em mim Feito uma cicatriz E desde Daquele momento Eu não fui Mais feliz Foi quando eu vi Com meus olhos Eu percebi Que ele tinha razão O cara Estava com ela Estava com ela Meu melhor amigo Tô pra traição Por isso é que eu vivo Bebendo Na mesa de um bar Por isso é que Em mais ninguém Eu posso confiar Por isso é que eu vivo Sozinho Sem ter um carinho Sem lar, sem amigos É por isso Que eu vivo sozinho Obrigado a vocês